Fala aí galera, aqui quem falou foi de trazer pra vocês mais um vídeo de CK3 aqui com o Aka E aí o Aka, bora pra Mongólia? É... vamos Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu realmente não vou declarar aquela guerra ali não Eu vou declarar uma guerra bem mais facinha aqui, bem mais sossegada É, você tem que consumir seus clãs aí, porque você tá com 62 anos Tipo, faz tudo pro spa E o pior é que eu tenho um monte de clãs Só pra deixar claro Então Vou declarar isso aqui Vou erguer os exércitos Se quiser chamar, chama, mas assim, eu não sei Assim, eu vou tentar correr aqui, né? Não, isso aqui é uma guerra easy, relaxa, fica tranquilo Firmeza Pode spausar? Bora Isso aqui é uma guerra... Tô chegando Estranhamente easy, o cara mal tem exércitos ali Peguei a minha penalidade de mar, dura 30 dias O ideal é esperar ela sumir Pra fazer o ataque Eu não sei o quanto que perde, né? Às vezes é tipo 5%, às vezes é 50%, eu não sei quanto que é 30%, 100%, 100%, 800%, 900% É, não, não dá pra fazer a mínima ideia, né? Tem um conde ali do lado que ele tá... ele não tá abaixo de ninguém O cara não podia virar meu brother, né? Sabe quem queria virar seu brother? Cagão lá Mas você não quis virar o brother dele? O cara queria, não queria? Forçando amizade Ai, pelo amor de Deus Vamos ser amigo Cara, os caras... Olha na minha capital lá Os caras não conseguem fazer CID, bicho Olha lá 15 exércitos lá em cima Deixa eu ver É 400, maluco Você fala... Não, eu sou imune a você Só pra te informar Muito forte Você faz o que você quiser aí Muito forte É, eu tentei atacar um exércitozinho de 1600 aqui Putz, eles vão juntar com... Uns de 19... Hum... Hum... Tá vindo? Ah, vai feder Cadê meus aliados? Tá vindo esse aceitinho ali Vai feder isso aqui Que coisa... Sei lá Tenta me colocar aí 3.700 contra 2.200 Vai dar certo Mas ele não tá vindo pra cima Não sei se ele tem medo de cruzar o... Gato! Cruzar o rio Meu general também é Rolly Warrior Gato! Peraí, deixa eu... Soltar um desodorante no gato Pronto Parou Ai, ai, muito bom Peraí, vai Tem um lugar pra falar então Tá na hora de destruir a cama O que que essa mulher tá querendo? Torrando prestígio, esplendor e tal Pra organizar aí? Você não consegue mais integrar igual eu fiz aqui, né? Eu acho Eu tô tentando integrar aqui o negócio Deixa eu ver quanto tá Faz tempo que eu liguei Tô tentando integrar o meu aqui também Mas tá tipo 77 de 1.200 É, falta aqui Tá dizendo 67 anos Eu acho que vai ser rapidinho É, daqui a pouco acaba Fica tranquilo Tá, eu consegui Fazer o negócio Peguei aqui Aparentemente eu peguei quem que era O filho do cara Dessa vez eu vou ficar com ele Cara, ele é gigante e estúpido É o Rudor Won't they war Ah, você ganhou a guerra Tá bom Eu não Foi o bizantino É não É que eu tinha Eu tinha lido que ele tinha Ele tinha Ele queria um certo educado Eu falei, what? Que que é isso? Aí depois eu entendi que era um won Não um won't Cara, o perigo, hein? Só pra avisar Se você for lutar nessas áreas pagãs O supply limit é tipo mil E aí você começa a fazer o seed e tal Eu tô com 29 e 300 supply Logo, logo vai sumir todos os supplies Aqui vai começar a tomar um atrito ferrado Ou seja, como sempre Uma delícia lutar em região pagã Isso Maravilha Tribo é só love Caramba, eu tô em guerra E tá sobrando 10 educados por dia Que delícia Deixa eu ver a capital ali na montanha Só pra ter o... Pra ficar difícil deles pegarem Montanha, o maior que tá pouco É, cara Eles tão com 4 mil soldados olhando aqui pra mim Falando, não Deixa quieto Não Eles sabem do... Da trade do comandante, né? Holy Water Eu acho que ele faz a conta Ah, morri Não Pô, não Eu vi aqui Apareceu um pop-up Eu achei que você tinha editado The Sync Apareceu um puta pop-up No meio da... Ué Poxa Isso é uma... Uau Eu tô com... Não, não tô aqui nem tanto Posso casar? Casar quem? Minha esposa Na verdade, não posso casar Porque o cara não quer deixar mais Caraca, seu outro filho também é gênio Velho do céu Meu outro filho Meu outro herdeiro É Então, hora de abraçar o celibato aqui, né? Vamos colocar aqui agora Ah, deixa aí, né? Já pensou se ele morre e você... Ah, então Acabou a minha dinastia Faz sentido Então vamos com o Stuart Porque funcionou Eu vou com o Elto Fox de novo Porque o negócio é lindo É, agora o personagem é novo, né? Tecnicamente você pode fazer o que você quiser aí da vida É, ele não é tão bom em Stuart Mas... Cara, ele é muito bom em intriga E em diplomacia também Só que... Os bônus lá de Stuart é muito forte Fala sério É, pra money é divertido Eu vou pegar sim Avarice é meio roubado Agente acceptance Curtir Guess Opinion Eu vou com dinheiro por dinheiro aqui Por enquanto Só vai, mano Depois que eu estabilizar aqui A gente muda Eu não posso casar Porque amanhã não quer casar mais Advice não me interessa Deixa eu só entregar um território aqui Eu tô com quatro ducados Puta que os pariu É Ó, lá em cima Tem um ducado Que tem três condinhos lá E tem uma terra Você pode, sei lá Pegar Tem alguém que só confia alguma coisa Dá naquele condinho lá de cima Já entrega o ducado também E fecha aquela parte de cima E fala Boa sorte com esse negócio Tem meu filho O que você acha? Inclusive Já deixa eu colocar Eu pra educar ele, né? É, então É meio novo, né? Você botar ali Sei lá Ele vai ter que lidar com Intriga de corte Vai que alguém Quer matar ele pra pegar o ducado É, não, não vou fazer isso não Aí ele foi onde o Gugudadá Gugudadá Como é que eu sei Quem é o Gugudadá E quer machar na cabeça E falar Acidente Como é que eu sei Quem tá fazendo guardia Ah, não Eu mesmo tô fazendo guardia dele Maravilhoso É exatamente isso que eu queria Eu sei que eu não vou matar Meu filho, pelo menos Tem certeza? Minha esposa tá ali Tranquilo Então menos mal Aquilo ali tá resolvido Deixa eu achar Vou fazer um corte aqui rapidinho Pra eu achar quem vai segurar esses ducados aí Que é muita coisa Tá Uhum Rapidão É Pronto Eu não fui chutado na minha guerra anterior Ah, isso é bom aí, ó Fica pra informação Não sei quem tá liderando o meu exército Normalmente é satanás É um cara que não tem SIG Cadê meu cara de SIG? Meu cara de SIG morreu? Será? É, aparentemente Aparentemente morreu Ô Aga, sabe quanto que você ganha Por fazer um SIG Terminar e dar loot Numa tribo? Ah Deixa eu pegar aqui o valor exato Pra não assustar Três Eu ia falar Algo próximo a zero Cara, eu tenho oito guerras Pra declarar What the fuck Custa 750 de prestígio Pra eu demandar aquele título Tá lá Eu posso declarar guerra em você Tá lá É nóis Ó, eu tô só esperando o warscore aqui Dar o chickenzinho E aí Falta um por cento só Acho que mais um mês Eu ganho ali Porque ele não engajou Só isso Não engajou Não teve uma luta Ele ficou com medo E acabou Isso, pronto Esparta ali em cima Tom carta E agora vem a dúvida, né Isso aqui não é um castelo É uma tribo O que eu faço com esse negócio? Fortify Tribal Oh, descobriu o Synthplaning Será que isso dá alguma coisa? É, as culturas Daqui a pouco a gente vai entrar Na Early Medieval Ages, hein O que o Synthplaning faz? Ah, Village Center É coisa de cidadezinha, eu acho Tá, as construções tribais não fazem nada Eu quero saber como que evolui o forte tribal Pra um forte de verdade Void, eu tô com um convidado aqui Ele tem claim em um Em um ducado Em dois ducados inteiros, hein Peraí, deixa eu só ver se é só aí mesmo Porque ele tem outro claim em outro lugar também Pode, pode aprender a executar Ah, o outro é o ducado que eu tenho Então Melhor não, né Meu querido Deixa eu só entregar um Deixa eu só entregar um território aqui rapidinho Eu vou aproveitar Eu tenho um monte de quests aqui que tem claims Vou usar uma aqui Um cara aqui que tem claim em você Outro cara que tem claim em você Outro cara que tem claim em mim Esse cara aqui tem claims em algum lugar Que eu não sei onde é É, como é que você mostra isso aí? Eu não tenho guests que tem em nada de lugar nenhum Meus guests são tudo bosta Não sei, o cara simplesmente chegou aqui E eu falei, é nóis Tá, vou voltar o jogo Deixa eu ver onde mais o mundo é para a guerra Eu posso ir um ducado inteiro Aqui na Crimea, na Holy War Mas assim, né É só a tribo bosta Mexe com esses caras aí não Melhor não mexer não Aliás, eu posso pegar um monte de coisa aqui Tem outro lado também Nossa, o bicho tem Não, ele está em quatro guerras Eu acho que é hoje Que a giripoca vai piar aqui para ela A giripoca piar é da hora Cadê? Criar um rally point? Não sei se dá para levantar as tropas ali, mas Eu acho que é mais fácil do que ficar Tentando descobrir como é que faz esse negócio Da tribo Acho que é mais fácil Eu simplesmente ir lá e construir um castelo do lado E aí, dane-se E aí, dane-se 510 de gold você faz um castelo Pronto Muito mais fácil Eu estou juntando grana aqui também Para fazer uma coisa assim Eu estou com prestígio negativo, cara Ah lá, bem-vindo ao meu mundo Eu acho que fazer fist Levanta o prestígio Não levanta? Fazer o quê? Fist Ah, pode ter vento Uou 200 de ouro para fazer um fist 22% de chance de eu morrer Com Peraí Na caçada com o viadão Vixe Vou sair em peregrinagem já Que eu não estou fazendo nada Fui fazer caçada para ganhar prestígio Eu vou falar Ajuda Nicodemus Faça algo Ou eu tento botar com ele 22% de chance de morrer Famoso Ajuda-me Guarda, eu preciso de 250 de ouro Para eu roubar um bocado De um cara aqui Ele ainda ganhou um favor em mim Nicodemus, velho Nicodemus Nicodemus What are you doing? Nicodemus Tap Nicodemus Ai, meu saco Vamos farmar prestígio A gente tem que fazer um tutorial agora Vamos farmar prestígio A gente estava bugado o negócio aqui Mas agora despausou Enfim, resumão pessoal Terminamos a guerra Ficamos sentados E ninguém engajou É Estava pausado? É É É segredo Ah, tá bom Tem um místico me chamando Para a tenda dele O que você acha? Falar não Vai lá E vai ser o Nicodemus Não estou afim de virar Qualquer coisa Qualquer coisa Tipo Lunático Não estou uma grana Mais um Fih Não, chega de Fih Para de nascer Fih Outro gene Outro geninho Paco, você está livre De fazer uma guerra bruta? Eu tenho três caras de exército Que fazer nada Ah, é hoje Que a Kiripoca vai piar Eu vou ficar negativo No prestígio Mas eu acho que vai ser divertido Fiquei conhecido Pela dedicação A minha fé Hoje Sou dedicado Sou deceitful Mas sou dedicado Aliás Aliança 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 Então, lembra aquela guerra poderosa? Você tem uma Fih aí? Deixa eu ver Você tem Fih Não Você não tem Fih disponível Deixa eu ver se tem um elevado doido aqui Para quebrar Tem que ser Fih Não pode ser distante, né? Não Só tem um molequinho É um molequinho Não adianta Eu não tenho filho Eu tenho dois filhos Bota um vestido Não é aí, vai Ai, adoraria Tá tendo jeito, não Eu vou educar os dois filhos Porque O que ficar melhor Continua É, vai ser divertido Quem sabe eles não engajam de novo Não sei Só ver rapidão Eu tenho dois Fih Eu vou botar os dois para brigar Se um morrer, é lucro Vai Força a ser cavaleiro do reino Um O dois já está É isso Ah, meu saco Eu não acredito Vamos Levantar todas as tropas lá em cima Ah, que delícia Beleza, ida? Vai, chega aí Deixa eu ver se eu consigo fazer Correndo uma aliança aqui Sem noção Putz, foi lá em cima Eu admiti pouco Faz aí, vai Em setecentos Lá da África Um dia chega, né? Da África Ou não Um dia chega Ah, Vondi Você está mais forte que os caras É, eles têm seis, sete mil Nos aliados É a Guerra Santa ou não? É Pode ser que aumente Pode ser que aumente A outra está em guerra Ainda me chama para a guerra Fala Bonito Valeu Está precisando aqui, né? Faz umas tretas Legal da sua parte, né? Isso Tá Por que que não levantou todas as tropas É a questão Eu falei Levantar tudo aqui Ah, ainda está juntando Eu acho Dois mil e setecentos Tá, o cara pegou o barquinho Está indo para a minha casa Isso é uma oportunidade Putz, estou doente Ai, meu saco Se ele for lá para baixo Para a minha casa Às vezes eu posso dar um surpresa Pegar defensiva Surpresa, moda Ah, eu não tenho médico Ai, peraí, peraí, peraí Eu estou doente Não tenho médico Que delícia Não tem ninguém na corte mesmo Ser balista É, pronto Ok, o que é Qual é o teu balista aí Vamos fumar uns negócios Vamos ver se Se passa o dodói Me deseje sorte Vou precisar Vai dar certo, gente Relaxa Excellent work Ah lá Fumou Quer dizer, funcionou Fumou funcionando E ainda ganhou Um nível de herbalista Fazendo isso aqui, beleza De médico Fumou Fumou o tratamento Ah, muito bom Nunca subestime o poder das ervas O poder da fumação Cara, meu bispo gosta muito De mim agora Que diferença Fala Fala Falei que o esquema Da roupa de coroinha Dá certo Tem um 23 Diplomacia Bem roubado Tá, deixa eu Usurpar um negócio Aqui Peraí, por que eu não posso Usurpar mais Ah, tá aqui Usurpar aí Que tá melhor Usurpar aí Que tá pouca O cara que tá Marcando Ele não é Seedsmaster Agora, peraí Porque eu tenho que Entregar o ducado Pra alguém que Me ame Ou seja Ninguém, né É Você tem qual título Ninguém Counter of Arbanon E Counter of Durkjá Pode ser você Menos 3 só Menos 3 O cara vai gostar de mim, né Vai ficar 60 É O cara vai gostar de mim Menos 3 só Poderia modificar Isso aqui também, né O contrato Bom, eu vou modificar Provavelmente Vamos lá É Título Ducado Que eu usurpei É o nome do negócio É esse A minha integração Também tá indo muito bem Já tá integrando Só falta 64 anos Pra aquele ducado Ora, isso tá ok Tô achando que o cara Tá com título demais Na verdade Isso é perigoso Ah, tá bom Tá ótimo Ele já tem Dois condados Que dá um Que dá um coisa Lá em cima Um ducado Lá em cima Eu vou entregar Eu vou entregar outro Ducado inteiro Pra ele É só condado Ele tem dois condados E eu vou entregar dois E eu vou entregar mais um condado E um ducado inteiro Pra ele É ué Normal Vai virar best friend Ele provavelmente ainda vai sair Depois revocando um monte de coisa Como o Duke Vai ficar com cinco Seis Deixa eu modificar o contrato dele aqui E aumentar as taxas dele É, eu acho que ele vai ficar feliz Ele já tem menos Não vai dar certo Ele tá com mais cem ali Caramba Ficou com oitenta agora Beleza Pode Não tem mais o que Construir Nas cidadezinhas O que ele tá fazendo Ah Pera aí Que fizeram caquinha aqui Eu tenho que Pera aí O cara fez caquinha aqui O cara fez uma caquinha Grande Ele colocou um condado Lá Abaixo de mim Mas tem que ser abaixo do cara Enfim Aquela coisa toda Esse aqui é o Conde Eustratius Eustratius Ô amigão Toma o Conde Eustratius Aqui pra você Isso aí Toma É seu O que que é isso aqui A outra Peace and War Qual que é o problema Bicho Ah Isso aí vai ter sempre Deixa eu só mudar Meu rally point Aqui Pera aí Race Pronto Ok Vou despausar Tá Uhum Famoso eu não sei nem Pra pausar Desde o início Eu tô usando o comandante De logísticas aqui Pra manter os supplies Porque tá bonito Cara Eu tenho 2k e meio De exército É muita coisa É Dá uma linha Nossa Coisa morrer Senti aí É bonito É Não tô mais Doente Mas tô com 64 anos Mas tava doci E a minha saúde Tá uma merda Prendi o cara Deixa eu ver se dá pra negociar Aqui Dá pra torturar ele Hoje É divertido Deixa eu ver se eu 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 perdi 75 de opinião Com o cara Né É E a família dele toda Aí eu fiz um Banquete Pra Formar prestígio De novo Depois daquela Caçada Aí Primeiro evento Menos 150 de prestígio Segundo evento Menos 70 de gold Agora Eu tô negativo Como é que é o negócio? Foi muito rápido isso aí É Foi Que nem a vontade de viver Víctor Tem noção A vítoria Mas beleza Pede dinheiro Pro Papa De novo Chamar alta Tiftres Ela ia ajudar Pra caramba Chama Foda-se Fica negativo Vai Já tem um monte De guerra Pra declarar Aqui Halp Só vai declarando Eu já tô Eu tô com 3 mil soldados Aqui me olhando Aqui Eu preciso de prestígio Sem prestígio Não dá Menos 200 Aí sim Inclusive Eu posso gastar As quantas de piedade E ganhar Prestígio Como que você faz isso? Apareceu aqui Um bom ortodoxo Vou ganhar mais 30 de opinião Com o cara Nossa senhora Nossa senhora Só falta Excomungar Mais 30 de opinião É É bem isso né Nossa O tanto que ele é legal Morreu É tipo isso É ué Agora eu posso demandar Pagar menos Dos meus Amiguinhos Cadê? Oh crap Eu acho que eu coloquei O negócio errado Não é isso ué Tá certo Tô tentando Perseguir os malucos aqui Mas não tô conseguindo pegar E Cara Minha esposa ficou Grávida de novo Pelo amor de Deus Para Onde que tá Celibato mesmo? Do it Onde que tá Celibato mesmo? É Não é diplomata Onde é? Oh God Onde é? Não era no diplomata Hoje? Não É da saúde lá Learning Wards Scientific Não Aí Com certeza É Pior que Pior que eu aprendo bem Saúde também Eu vou trocar meu foco Daqui a pouco Falando isso Eu pensei que É Então Eu pensei que Era livre Você poderia trocar A hora que você quer E tal Mas Aparentemente não Antes de abraçar O próximo Você tem que trocar É isso Deve ser isso Ué Não é isso Não Isso parece É um negócio Meio que De delícias É isso É What Oh Eu posso declarar Guerra na Bulgária E aí Nunca bugou Eu quero declarar Guerra Pela Valar Que é inteira Vai me custar 750 de piedade Eu tô quase lá Será que vai dar certo Você tem um nível De fé Para isso Falta só a piedade Aqui Tá falando Você tem Não Eu não sou Paragonal Virtui Não Mas eu posso Declarar pelo Ducado Ah Que triste Vamos fazer uma Peregrinagem 5k de prestígio Antes de virar isso De Paet Você fala Isso Isso Eu não sei mais O que fazer Aqui para Formar paet Não Focos teológicos Ter virtudes Fazer Peregrinagem Isso da hora Ficar pagando Indulgência Botar Saia Coroinha Quer dizer Sai Coroinha Eu é Outro Menino Pelo amor de Deus Para Chega Alá Bem vindo ao meu mundo Esse é Quick Alá Cara Não Tá ruim Não é assim Pior que meu principal Herdeiro Tá top Pra caramba Tá Só que Só que Em teoria O meu herdeiro Ele vai Herdar Ele vai Herdar O império Né O reino Como eu só tenho Um reino Os outros caras Vão ficar abaixo dele Né Em teoria Puta que pariu Que que é isso Agora você tá jogando como déspota Zenobius of Sparta Oi e aí brod Posso declarar guerra em você Peraí Tomar Isso aqui Tá Eu só perdi Creta Eu tenho a claim Creta Tenho Tá Depois eu vou lá Eu pego Foda-se Ô Vaide Eu vou Eu vou Oferecer um filho Meu aí Tá Que isso O cara me convidou Pro conselho Mas pra ser o que Steward Ok Você tem aquela Aquele Esqueci o nome Tem negócio de diplomacia Pra poder Fazer aliança Sem perder o fi Eu não tenho Por isso que eu tô mandando Pra sua esposa Pode ser? Como assim minha esposa? Ah Sua filha Perdão Meio que tá querendo Fazer uns fi Aqui Mas Os seus fi São inteligentes É perfeito Tem um filho aí Que você não quer Que você não vai usar Eu ia mandar o Quick Porque ele tem zero anos Mas se você quiser Eu posso mandar o de sete anos Aqui também Tipo Tanto faz É perfeito Expandir a dinastia Ah sete anos não dá É muito A minha esposa é muito velha Até ela crescer Já não tem mais filho A sua filha tem 14 É Mas até crescer O filho sempre tem que tá mais velho Eu tenho um que tem 8 Tipo 8 14 É rápido Não Então Você que sabe O problema é que a gente vai ficar sem aliança Deixa eu ver que foco que eu tenho Nem vi Cara Seus vassalos todos gostam de você Que coisa É ué Não é normal não? Não Eu não sei o que é isso Sempre todos os meus vassalos Me odeia Inclusive um vassalo Que eu tinha acabado de fazer Ele aqui Ele já me odeia Tá Peraí Meu filho Vai dar ali e tal Príncipe Grande Esparta 12 anos O cara de Axon Lá na PGP Não Não Pois Esse cara aqui tem 21 Poderia te trocar só pra agradar um outro lá Mais power com traits boas Caramba Não existe pessoas que tem traits boas no mundo E você tem 2 genes aí 3 genes 4 genes 5 genes O que é isso? Não acha? De jeito nenhum Word é nóis Se junta Se entregue aqui A Ao reino Beleza Faz uma triniel Não Poderia ser Mas não vai fazer diferença Não vai declarar gay em mim Eita Eu quero o sujeito da dinastia, só Ah, é? Não, então pode fazer aí, pô Não me importa, não Eugênio de Discord Physician, vai Pode mandar, hein Eu aceito aqui Serião, serião, serião Ué, tipo, eu tenho 15 fi Eu tenho 15 fi 15 Um é quick, outro é gênio e outro é gênio Tipo, de boa, só vai Quer dizer, isso pode dar problema Porque, não, é mato lineal, pode ir Não problema não, tá de boa É que eu acho que ele vai ficar Na sua corte, aí quando eu morrer Algum território meu vai passar pra você Hum Peraí, gênios Ah, mas os seus são tudo pequenininhos, né São tudo Pequenininhos, mas tem um de 8 anos, hein Então, esse aí Não é o seu herdeiro? Ah, é, é verdade Então Tem como Não, você pode Você pode Só se eu deserdar ele, né Não, mas você vai perder um filho gênio? Não, o meu outro filho também é gênio De 3 anos Caralho Sacou? Não, deixa quieto, um dia nasce alguém aí Se eu deserdar Vai me custar 300 de prestígio 150 de renome Deixa eu ver como é que tá meu renome aqui É a mínima ideia O negócio da dinastia aí Demora muito pra subir Eu tenho Eu tenho 697 de renome Isso eu acho que você fez até hoje no jogo Tipo, vai dar pra casa inteira É, com certeza Agora a pergunta é Pra que serve o renome mesmo? Cada mil você pode pegar uma perk lá pra sua dinastia inteira Hum Ou prazer É, Void, eu não sei Você que sabe Tipo, tá aí Tem um quick ali Ele é mais novo Tipo Se você tá esperando alguém nascer Não serviria o cara de 3 anos ali? Hum O que? Tipo O meu herdeiro, ele tem 8 anos Ele é gênio E eu tenho um outro filho Que tem 3 anos Que também é gênio E na real Ele é até melhor que o meu herdeiro Porque ele é rude também E... o que? Não, não serve Não sei, eu tô... Tá muito complicado Eu tô mexendo 30 minutos aqui Reorganizando toda a corte aqui da mortal Eu vou mandar E você pensa, hein Você quer que eu mande Pra sua filha primeira aí Ou pra segunda? Vou mandar pra segunda Que tem 15 anos 15 anos Peraí, tem a de 21 Tem a de 15 Ah, ela já casou É Essa eu já tava Esse é o problema É, deixa quieto Pela vida Recriminação matrimonial Que porra é essa? O que que ela fez? Aí vocês podem casar Sim Ela vai ser banida do Helm? Ah O que? Vou banir ela Oh, crap Caralho Meu herói aqui Ele já tá com o máximo De diplomacia Em Augusto Formar Prestígio Interessante O seu herói Já está com o máximo De quê? Diplomacia Pra formar o quê? É A skill de Augusto Vou falar nisso Eu esqueci de trocar de novo Pra virar celibata, né? Tá Eu acho que tá sob controle aqui O reino Só tem uma terra a mais Deixa eu ver Minha esposa Ela pode Ajudar a controlar isso ou não Porte Ivory My Egg Manage domain Aí 5 de 5 Pronto Será 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 A genérico Ajuda? Não 94% Mano Fica vendo Como vai crescer Esparta daqui a pouco 95% Tá chegando O que vai rolar Quero ver Ah Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Eu já tinha olhado Aqui Holy War Deus volte Nos pagões Ali O Void Não tem o que fazer Ele resolveu Declarar a guerra Nos pagões Do outro lado Do mapa Eu tô Uma eleazinha Fudeira Vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim Assado E tal Não vamos Vamos que vai dar certo Beleza Você viu o tamanho Dos arabes pra baixo Não tem o que fazer Fala Vou pra lá Porque Sim Nossa Agora que eu vi Tá em velocidade 1 Por algum motivo O que? Eu Eu não mexi Eu acho É É você que eu roço Ah Então Por isso Tá em velocidade 1 Que velocidade a gente joga 2 ou 3 Era sempre a 3 Não era Eu não sei Eu nunca olhei Ô Loco Peraí Aconteceu alguma coisa aqui Void Deu ruim É Agora é 0 Peraí que deu ruim Meu Marshall What? What? Eu não tenho dúvida Se eu vou lá Bater no meu irmão E pegar o reino de Creta Que é tipo Dois condados Ou se eu deixo lá Porque assim Tecnicamente é um rei a mais E tá gerando esplendor Pra minha dinastia Então Seja feliz meu irmão Não vai Tem uma coisa estranha Aqui acontecendo Na noite Do meu festival Eu resolvi Deitar com o meu Marshall Peraí Que? Não É Isso E eu posso Transformar ele No meu lover Pera Pera Waka Você está Aqui na espada Do Marshall É isso? É Exato Isso aí Tá saindo faísca Ou não Esse é um detalhe importante Não sei Eu só cliquei ali Só vai Vamos passar Vamos passar Vamos virar a página Lembrando Lembrando Que você pode gerar Um segredo ferrado Que se alguém descobrir Aí Vamos pegar os caras aqui Exatamente Na real Eu estou preocupado Com isso Se bem que eu acho Que não é Pecado aqui No ortodoxo Em tudo Pode não ser crime Mas no mínimo Vai foder Com o seu prestígio E tal Pait E a porra toda O cara está tendo Uma briga Ferrenha aqui Que está da hora Eu acho que vou deixar rolar Só para ver se eu ganho Porque deu 100% É chunido Ai droga Revolta camponesa Vai se ferrar Quem? Ganhou o prestígio Que eu precisar Para declarar guerra Aqui no reino da Valakia Olha lá Espera lá Vencemos a guerra Força de mãos Olha lá Que bonita Essa Esparta E agora Os camponeses Fuleiro Estão enchendo o saco Camponeses Da onde Criatura São 100 malucos Na tribo Aqui do lado Caralho Deixa eu ver Olha lá Um Espartão É isso Fartão Aí Agora eu tenho que Farrar tudo de novo Minha pite Para poder fazer Negócio O 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 Deixa eu te falar Uma coisa Já mais do que Passou a nossa hora Ah sim Beleza Eu acho que é hora De dar tchau E vamos lá Farou Farrar tudo de novo Obrigado.